E buenos dias, família! Começando mais um Daily Vlog hoje. Hoje a gente participou de uma campanha aqui em Crenópolis contra o Covid. Vocês vão já já ver como é que foi isso. Tá aqui a minha minha. Eita, meu Deus. Olha que a gente também pode te falar, papai. Valeu, papai. Teve o que mais, amor? Teve uma surpresinha que chegou na majeição. Ganhamos mais mimos. Eita, peraí, papai. Olha, quer falar o que foi, papai. Conta, acalmou. E aí tem... Acalmou não, papai. E... Bem, gente, jogo rápido aqui. Vamos mandar beijo enquanto ela não tá chorando. E vai lá! Beijos, beijos, beijos para Lorena. Beijo para Lorena. Beijo para Thaísa. Beijo para Thaísa. Beijo para Sofia Frota. Beijo Sofia Frota. E beijo também para Vitora Belarmino. Beijo para Belarmino. Beijo. Beijão. Então, então, peraí. Solta a vinheta. Solta a vinheta, produção. Pessoal, o seguinte, tá tendo um teste de Covid ali. Um teste de Covid, uma blitz para Covid. E eu vou lá, vamos fazer esse teste lá. Ai, ai, ai. Diz que vai lá no cérebro. Não sabia que o Covid ficava dentro do cérebro não. Ficava no pulmão. Mas vamos lá, vamos fazer o teste aí. Você vai fazer, mamãe? Eu não. Não fiquei doida ainda? Até a próxima. Tchau. 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 Como é que funciona esse negócio de Ivermectina aqui? Ivermectina e o zinco, eles ajudam a prevenir, às vezes assim, fortalecer a imunidade. Se acaso você pegar o Covid, o choque vai ser menos agressivo, você vai tomar quantos quilos você pesa? Não sei, eu ganhei neném, eu nem fui pesar mais, mas eu pesava em torno de 49,50. Então você vai tomar um comprimido de 15,15 dias e o zinco um por dia, tá? Durante quantos dias? É que é uns 30 dias o zinco. Tá, e como eu tô amamentando, como é que faz pra gente? Ele não tem contraindicação. Não? Não. Mas você quer aquele teste que colocava no nariz pra ver o que vai acontecer? Não. E nós passamos agora aqui, né? Aí minha esposa falou assim, vamos fazer o teste? Eu falei, eu não, quero morrer, esse negócio soca lá no meu cérebro. Não, vai, é só na garganta. A hora que ele chega aqui assim, ele desce. Ah. Aí eu falei assim, eu vi no YouTube que uma mulher fez um negócio, foi lá no cérebro dela, ela morreu, aí minha esposa falou, eu vi uma que peidou, também morreu. Não sei, foi pelo YouTube. Ó, a minha encheada pesquisou assim, estão sentindo uma dor no braço porque eu estou meio com injeção. O YouTube disse assim, eu disse assim pra ela, você tem que precisar de amputar o braço na região toráxica. Agora o tórax é aqui, onde que o braço vem aqui? Meu Deus. O marido dela foi pesquisar no que, não sei o que lá, deu grávida, eu falei, opa. Eita, 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 eita grávida. O Google, se for pelo Google, você morre, nem que seja de infarto. O Google, qualquer coisinha, unha encravada, cansa. É. Fazer o tratamento urgente. Se eu já vou lá pegar seu kit. Mas esse teste que vocês fazem aqui, teve alguma vez uma campanha de fazer esses testes? Olha, campanha não, porque a maioria que já foi dando o diagnóstico, eles já foram encaminhados pra fazer, né? Você é do Rio Grande do Norte? Isso. Minha terra. Olha. É de lá? Minha família é do meu pai. E meu pai também é de lá. Meu pai é de Santa Cruz. Olha. Eu passei lá, cara. Vou lá pegar, tá? Só um momentinho. Obrigada. É, galera, não é o teste que a gente pensava. Graças a Deus. Colocar no nariz é só uma campanha de Infermectina e Zinco. É, galera, não é o teste que a gente pensava. Você é dois comprimidos de 15 em 15 dias e o Zinco todos os dias. Você é um de 15 em 15 dias e o Zinco todos os dias. Ok. Muito obrigado, hein? Eu que agradeço. Então é isso aí. É o kit. Zinco Infermectina, 15 em 15 dias. O meu é todos os dias esse e esse aqui em 15 em 15 dias. Hoje é depois de 15 dias dá uma outra. Vamos embora. Gente, 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 gente. Não, para não. Para de chegar aí. Recebidos. Olha só. O que é que é? Pois é. Chegou dois. Diz que não pôde entrar nem no quarto de tão grande que é. É. Então está aqui no circo. Eita. Olha o tamanho dessas caixas aqui, ó. Talvez ela entre assim, ó. Olha aí, gente. Meu Deus do céu. Olha aqui. O que é que é isso? Vou abrir aqui, hein? Deixa eu gravar. Deixa eu abrir. Vou abrir aqui sem mais delongas. Não está mais no... Claro, está escuro aqui. E depois que nasceu. Nunca parou de ganhar presente. Vamos aqui agora, hein? Eita. 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 O que é que é isso? Aproveite o seu presente de Ariadne, a roia dele. De Ariadne. Oi, tia lindara. Cuidado. Vamos voltar aqui. Olha, Ariadne. Novamente. O que será isso? É um encosto para a mamãe dar de mamar. Ah, ela bota assim, né? Olha que lindo, Ariadne. E foi dois? Um para lá e outro para... Foi dois? Tem outro ali? Tem outro, hein? Tem. Esses papéis eu quero para o ferro colar. Tem até essas caixas aí, né? Não é melhor fazer isso. Uhum. É outro mesmo. Uhum. Meu Deus. Papai lá e mamãe cinza ganharam iguais. Um presente de Poppy, Ariadne. Uhum. Sua danadinha. Olha, papai vai ter também. Uhum. Não, é um caminho para você. Vai. E aí, já quer usar? Pegar? É. E aí, já quer me mostrar as tetas para o YouTube não está? É bonitinho aqui, essa é uma engordada. Uau, olha, Ariadne. Olha que lindo! O que? Vai ter que conhecer essa aqui! Nossa Senhora! Nossa Senhora! Nossa, que dá para eu tirar a fuchila enquanto a mamãe é só. Olha ali. Eu caço três corpos no aparelho aqui. Esse aqui é do milagre! É a nossa amiga Papi! Obrigado! Obrigado Papi Du! Meu Deus! Olha aqui, já está utilizando. Agora dá para confiar aqui. Eu coloco uns travesseiros assim, ele corre e cai para lá e vem para cá. Arrasou! Isso é bem demais, meu Deus! Esse presente aqui foi sensacional! Meu Deus do céu! Minha coluna já está ótima! É porque ela já teve dois filhos, ela sabe quem é esse! Ah, certo! Tem vários jeitos assim, você pode botar assim, deitar assim, ele virar assim. Ah, tem as pernas também! Ah, ela falou disso aqui, caso a gente queira, caso a gente queira comprar um negócio daqui, a gente pode comprar. E aqui, tem um nas pernas e tem um aqui. Ou então colocar um travesseiro mesmo. Você pode descansar suas pernas, colocando ali também. o outro. Quando lá não estiver usando, bota aí nas pernas dela, Nil. Vamos ver como... o outro. O outro. O outro. O outro. vai tirar aqui pra você ficar usando assim. Vai, vai. Gente, a gente ganhou tantos mimos da Top Duke, que a gente vai fazer coleção dessas embalagens aqui, que eu tenho dó de jogar fora. Olha aí a placa. Agora vai ter que colocar alguma folha pra Pop, hein? Aguarde. É. Nossa, que chique. Olha aí, ó. Agora pode me dar 5kg, amor. Nessa posição aqui, olha. Essa posição aqui, Mas, rapaz, olha só aqui. O que esses dois estão aprontando. O que é isso aí, mãe? Vai ser malas de palhaços. Malas profissionais. Igual as malas que tem, que a gente trouxe lá da Suíça e da Alemanha. Que a gente abriu uma, e viu como é que elas são pra ficar bem firmes. Nós estamos fazendo malas de palhaços bem firmes. Olha só, de madeira. E aí, como é que é a ideia? Você tá fazendo isso aí? Eu vou cobrir todo de... Vou cobrir ele todo de papel. E... Pra dar aquela maciez, sabe? Quando deve ter mala. Cobre tudo de papel. Quando cobrir, a gente escolhe o tecido que vai colocar nela. Pra ela ficar assim. Olha aí, essa daí é uma original, né? Nata bem antiga. Bem antiga, né? De palhaço. A gente vai colocar tecido assim. Vamos forrar, vamos colocar as coisinhas. Eita, é bom. Vou colocar um negócio desse aí, ó. De permanente. E essa daqui é a réplica, né? Olha, tá ficando igual. Tá até arredondada mesmo. Vai botar isso aqui também, assim? Não. Quero só ver essa, hein? Vamos acompanhar aí a evolução. Cuidado. 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 Tá vendo? É muito cheiroso. É de vovó. Vovó não aguenta não. O negócio desse, vovó. Eita, vovó. Mostra de vovó. Não, não consigo com ela, não. Gente, vovó Nil, como é que é? Tem eles grocas aqui? Oh, agora é groca inteira. Groca legítima. É muito fofo. É groca original, né? Cuidado. Mais segura, mãe. Eu vou segurar, né? Eu não posso. Então é isso aí, pessoal. Esse foi o Daily Vlog de hoje. E se você gostou, deixa o seu like aí. Ativa o seu sininho de notificações. Se você chegou aqui de paraquedas, não é inscrito ainda, se inscreve. Aqui tem vídeo todo dia, então já se inscreve aí. Tá fazendo parte da família, tá bom? E compartilha esse vídeo. Nós estamos quase chegando a dois mil. Uau! Meu Deus! Coloca nos comentários de onde você veio, como você chegou aqui. E qual é o seu nome. Porque tem muitos canais que estão aí, mas tá com um nome diferente e a pessoa é outra com quem pede os beijos. Aí se você especificar o seu nome, a gente vai estar mandando um beijo para você. E se você tiver uma pessoa especial também, a gente manda esse grande beijo. Só você deixar aí nos comentários. Beijão para todos. Então é isso aí, gente! Até... Amanhã! Até amanhã! Uhul! Tchau! Tchau!